Galera, no vídeo de hoje aí trago pra vocês o review do Haaland, tá? Review do Haaland muito top aí, o Haaland tá chegando, é um dos mais brabo aí do game e hoje trago pra vocês aí o reviewzinho do Haaland pra você que ainda não acompanha ou você ainda que não tem aí o cometa Haaland Não se esqueça de deixar o seu like, me seguir lá no Instagram, é o arroba Barão Hey Gamers Então beleza galera, tamo de volta aqui, tá? Primeiramente aqui, como eu sempre digo pra vocês vocês precisam tá conhecendo aqui o seu jogador, tá? Eling Brandt Haaland, mais uma vez na minha opinião, é o melhor super substituto aí que temos no jogo, tá? Detalhe do jogador aqui, ó, um 94, 20 anos, muito alto, porém muito veloz também, tá? Muito boa, muito, muito top a ficha dele aqui, ó, finalização de 99, velocidade 99, aceleração de 97 Impulsão, tá mano? Contato físico 99, muito, muito top, excelente, brabo, brabo, brabo aí O Haaland, tá? Agressividade e tal, o pé precisão dele aí, show de bola, cabeçada, cavadinha, precisão à distância E o principal dele aqui, que é o super substituto, tá? O Haaland aqui tem o estilo de artilheiro, se você não sabe o que é artilheiro O jogador aí tende a partir pra cima das águas ou não, recuando, não ficar recuando, tá? Galera, o Haaland aqui chama atenção, por quê? Pra você usar ele aí, no segundo tempo, a partir dos 60 minutos, tá? O Haaland entra muito, muito mais insano mesmo no jogo, entra diabrado nas partidas E você vai ver nessa partida desse review de hoje, tá galera? Hatch 4, Haaland meteu 4 gols e conseguiu virar a partida ainda pra mim aí, em cima do amigo lá, beleza? Ah, Marão, mas eu posso usar ele no segundo tempo? Pode, galera? Mas aí você vai estar meio que perdendo o super substituto dele, que é um dos atributos aí Que ele tem, das características que ele tem, muito brava do game, tá? Ele entra muito top, galera Não quer dizer que ele não vai jogar muito bem no primeiro tempo, joga sim Mas o super substituto dele, tenho certeza que você vai usar e vai curtir muito mais ainda ele no segundo tempo Boa, pô, é uma boa, viu? Só vê se a Konami vai nos surpreender hoje, hein? Vamos jogar sério essa daqui Vamos jogar sério essa daqui Vamos jogar sério essa daqui Este estádio é uma maravilha, perfeito pra jogar um grande clássico E pra quem não percebeu, a ação já começou Esse jogador Bolaço, coloca meu cargo à disposição Relaxa aí, pô, relaxa aí Relaxa aí Não tá nervoso não Não tá nervoso não Nossa senhora Passou perto, mano Tô gostando da Belão, hein? Lá vem a Belão cheia de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Tô gostando, hein? Não é tão ruim não, mano Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Olha a batida Ah, Gilberto Ô, caralho Cadê a velocidade que ele não tem, né? Vieira O time não perdeu a chance E abriu o placar Salve, barão A liberta já é nossa Meteu o bico nela Lá pra frente Ronaldinho Tentou o passe Boa antecipação ali Matou a jogada aniversário Ai, cara Jogou a bola lá pra frente Ronaldinho Caramba, velho Olha isso Quando volta no meu pé O mestre tava dormindo Vai te fuder, vai, mano Porra, velho Na moral Vocês... Pô, velho Vocês querem que eu não me estresse Com um jogo desse, velho É impossível, Oliveira É impossível É isso que eu falo com você, mano É impossível, velho Aí eu pego o primeiro cara Depois de 10 partidas assim O primeiro lance que o cara dá O cara já mete um lançamento Como que você não fica revoltado, mano? E já não ganhou no maluco desse Tá doido, velho Vai catar coquinho, viu, bicho? Ele mandou Quer ver o cara fazer o gol? É safadeiro demais, mano Na moral, é safadeiro demais, pô É impossível, bicho Pão quentinho É impossível você não se estressar, mano Nossa senhora Se ele fizesse o gol, que tava mesmo, pô Ele fez o gol Se ele fizesse o gol, é que tava mesmo Eu, hein? Roubar pra ser preso, pô Agora é com o Messi Lá vem o tiro Ih, rapaz Agora complicou pra eles Olha o chute Tá doido, mano Tá doido, mano Tá doido, pô Faltou um pouquinho mais de precisão 100% de chance 100% de chance 100% de chance Fez o lançamento pra frente Neymar A medida de bola Neymar, Neymar Porra, eu vacilei De cara pro gol com o Messi, mano Ficou cabrão Pode roubar ele As polícia de hoje em dia Não tá fazendo nada Não só tá perdendo Que tá matando Chegou bem Recuperou a bola Passe pra frente Que bela entrada, hein, Milton Os armes precisos Deixa o cara virar pro gol A coisa podia ficar mais feia do que eu Vem o passe Parecia que ia ganhar na corrida Mas a defesa estava tendo É, acabou o espaço dele Lançamento por entre a defesa Rasga bem Puta que pariu Até pra rasgar A bola voltou pra ele Rasga bem Chegou pra isolar a bola Que tava passeando ali pela defesa Nedved A batida Corte Valeu no tag, Axel Valeu, Eric Rocha Tá doido, Eric Rocha Tomou sufoco, mano Tomou sufoco demais Bora, Marcos Mar Valeu, meu brother Como é que você tá? Canta pra nós, Curió Como é que você tá? Suavizão Vou sair pro jogo Vou sair pro jogo 1x0 não é resultado pra ninguém, não 1x0 não é nada 1x0 não é nada 1x0 não é nada Estilo Abelão aqui Tomando Abelão Cheio de paixão, hein, galera Tô ocupando aqui o Abelão Já analiso o Abelão Vocês aí Vê se vocês já curtem o Abelão Pra quando aparecer pra vocês aqui Tô usando ele na defensiva Nossa senhora Entrou cara Bateu mal ainda Ele bateu mal ainda A bola, mano Ele bateu a bola mal, velho Olha, eu nem puxei o back and ball, mano Nem tinha puxado o back and ball Ele bateu a bola mal e foi bom 2x0 também não Renate que o diga, né Flamengo não, Renate Mas eu tenho o Helling Quem tem Helling tem tudo, Diego Você sabe Já passou o homem Ninguém te para Rala Eu tenho, Diego Eu tenho esse homem, mano Eu tenho esse louro Eu tenho esse torzão Eu tenho esse asgardiano Maravilhoso Que entra no segundo tempo Pra ajudar nós Salvar a pátria Helling Brunch Haaland O nome da fera Vai só pra nós essa bola aí, mano Ele tem rumecão Ele tem um rumecão Meu Deus Como pode a Konami Luchal É o momento da Iconic dele Eu acho que pegou de cabeça Não sei Eu nem vi o lance da Iconic dele Tem trelezinho Eu não me lembro de ver Trelezinho dele não Não sei se ela fez trelezinho pra ele Passou Cadê eu comer tudo Cadê você comer tudo Cadê você comer tudo Bola no Haaland Disparou Tocou Rumecão Ah, barão Faz suja Bota pro Haaland Haaland Haaland, cara Você é demais Tem que botar aquele maluco que não arrouca o Cristiano, mano Pra narrar os gols do Haaland Aquele maluco que falou Cristiano, cara Você é demais Nossa, que emoção Tem que botar pra narrar os gols do Haaland, mano Não tem jeito, não É o comer tudo É o comer tudo Ninguém para o Haaland Vai ter hat-trick, hein Ele tá nervoso É hat-trick do Haaland Roubei Roubei Vai, Haaland Vai embora Vai embora, Haaland Rumecão Bota pra ele Ninguém te para, Haaland Tocou aqui no meio Não era no meio Tocou Ai, meu Deus Uh, rapaz Maldini Maldini Recebeu a bola E Dias já sabia Eu sorri, ó Assina lá Tocou no Messi Bola no Helling Bronte Haaland Haaland Você quer um disparate Você é louco, cara Helling Bronte Haaland Valeu, Maiala Obrigado pela moral aí Mas não, pô Tem X1 no canal aí Jogamos X1 domingo todinho aí Só acompanhar o canal aí Que a gente joga, pô Não é justo da minha parte Cobrar de vocês, não Que já tá aí Pra apoiar o canal X1 não, mano Se quiser dar de coração Beleza Agora X1 não Red 4 Red 4 Red 4 Red 4 Red 4 Red 4, Eric Apaga, 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 apaga Apaga, Red 4 Outra lição de contra-golfo Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola E fazendo o gol Acabou o jogo Isso é que é Exibição de Galo Que show de partida E aí